Ficaram um monte de caixazinha, eu fiquei em cima das caixazinhas. Estamos de volta, amigos. Estamos de volta. Semifinal aqui em Vacaria. As duas equipes de Vacaria na semifinal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou torcer os dois somar... Equipe Arremanga contra a equipe Liga Vacariense. Cleomar, Pato e o Solimar jogando pela Liga Vacariense. Olha bem, agora o Renato no Rafa. Renato, Batata e o Canhoto pela equipe Arremanga. Valendo vaga para a final. Sejam todos bem-vindos, amigos. Rede Bocha de Televisão, amigos do Dom. Cleomar Ponteando, presidente aqui do clube União Operária. Pouco mais forte a bosta do Cleomar. Não sei se fez. Segundo o Júnior da equipe Planalto fez. Matou o ponto lá, mas tem dúvida, pediu para medir. Torneio aniversário da cidade de Vacaria, amigos. Bom domingo a todos em família. Curtindo a nossa bocha gaúcha. Ah, desculpa, eu falei o presidente do clube. É o presidente da Liga, né? O presidente da Liga é o Cleomar. Presidente da Liga Vacariense. Não conseguiu fazer o ponto lá, o Canhoto. Batata Ponteando. Bem jogada a bocha do Batata. Bem jogada. Perfeição de ponto do Batata. Olha o que eu acabei de falar. Vale os dois. Solimar pegou o Rafa, retrucou sua bocha, tomou o castigo. Olha, eu acho que chegou. Chegou a bocha do Pato, matou o ponto. Ele joga demais, né? É que ele trabalha muito mais do que joga. Sobra pouquíssimo tempo para os jogadores. A vida dele é uma loucura. Duas da manhã, o homem está trabalhando. Trabalha na Coca-Cola, né? Depois da enchente que teve no Coiso, no Porto Alegre, né? Que a fábrica quase desapareceu lá de Porto Alegre. Aí piorou mais, né? Atrapalhou toda a produção. Mas ele joga demais, tá vendo? Seja sempre bem-vindo, meu grande amigo, o seu Luiz Ferrares. Tamo junto, seu Luiz. Olha, ainda falamos do senhor aqui. Já estão fora da competição, mas tínhamos dois senhores jogando aqui. Um com 78. O seu Valdir é 76, né? Um de 76 e um de 78 aqui, seu Luiz. Jogando o fino da Bocha, o seu Rialdo e o seu Valdir. Um com 78 e outro com 76. Mas jogou um absurdo aqui, seu Luiz. Lembramos do senhor? Nosso companheiro Luiz Ferrares, lá em São Paulo, 78 anos também, uma máquina. Máquina de jogar Bocha. É muito gratificante para nós, seu Luiz, né? Senhores com a idade mais avançada e jogando o fino da Bocha. Belo ponto do Cleomar, pouquinho mais curta do que ele gostaria. Nosso amigo Canhoto vai fazer uma primeira tentativa. A Bocha, bem jogada a Bocha do Canhoto. É só passar. É perfeita a Bocha do Canhoto. Seja bem-vindo, Claudião. Nosso amigo Pelé, Jaciel Ribeiro. Balu, está na competição ainda. O Balu está na final. Passou, Rafa, o Solimar. Primeiro finalista, né? É o Renan. Renan, o Balu e o... Cidio. Equipe Planalto de Veranópolis. Veranópolis é o finalista. Vai fazer a final com quem vencer aqui. Paulo Mirum, boa tarde. Marcos Moraes. Lenda. Simplesmente lenda da Bocha brasileira. Fala comigo, Sacolé. Melhor jogador de Bocha disparado do estado do Rio de Janeiro. Tamo junto. É o Amigueron Silveira, Florianópolis. Beleza, Jaciel. Forte a Bocha. Vai tocar. Pode até ter segurado o ponto. Cleomar. Renato vem no Rafa. Valeu, então. O ponto do Cleomar no Rafa Renan. Fala comigo, Luiz Bassani. Lenda viva da Bocha brasileira. Tamo junto, Sr. Luiz. Buenas. Quase chegando em casa. Abraço, Marcão. Boa viagem, meus amigos. Obrigado pela companhia, Sr. Luiz. Prazer enorme conhecendo pessoalmente essa lenda viva da Bocha brasileira, Sr. Luiz Bassani. Na viatura, andando com o Sr. Ricardo Zucati, Sr. Seu Marabruzzi e meu amigo Jairo. Como é que fala o sobrenome do Jairo? Gener? Presidente, vice-presidente da Federação Gaúcha. Vai queimar. Forte a Bocha do Pato. Ô, Balu. Abraço de Saranduva pra ti. Jaciel. Tá devolvido o abraço aí, Jaciel. Boa viagem, Sr. Bassani, Sr. Mar. Ricardo e Jairo. Boa viagem, meus amigos. Esquadrão da Federação Gaúcha de Bocha. Vem nosso amigo Batata no Rafa. Essa bola aqui, ó. Vai se roubar, não vai. Vamos. Vamos, tem muito antes. Pode estourar lá. Vamos. Vai, Rafa, detrás. Nosso amigo Batata. Velha guarda da Bocha brasileira. Batata. Partiu no... Rafa, na Bocha. Quase. Fora elas, são três no chão. De novo no Rafa, Batata. Partiu no Rafa, meia bola. Olha, três eu tô vendo. Três, três tem no chão. Três tem no chão, não precisa jogar a última. Quatro pontos para a equipe Arremanga. Quatro a dois no placar, vale vaga na final. Meu amigo Humberto Lucchini Neto, fala comigo, Betão. Seja bem-vindo à vacaria. Ô, Betão, tá na Argentina? Aí sim. Tá passeando, Betão? Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado pela companhia sempre, Betão. Meu amigo Ricardo Poerari, Marcão, a Bocha. A Bocha Esporte, muito bom. Sobre a gurizada que estão começando a lembrar. Que o estudo e o mais importante, com certeza, sem sombra de dúvida. Jamais, né? O jovem pode esquecer o estudo, né? A educação é o principal de tudo, né? E o respeito, dentro e fora da cancha, andam juntos. Tem muitos que abandonam os estudos e priorizam a Bocha. É isso jamais, né, Ricardo? Jamais pode acontecer. Forte a Bocha do Cleomar. Presidente da Liga. Vacariense de Bocha. Sem sombra de dúvida, Ricardo. Segunda a Bocha do Cleomar. Ainda está um pouquinho forte. Não vai segurar. 4 a 2 para a equipe Arremanga. Olha aí, pessoal. Arremanga. Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e ir para o lavoura, ir para o trabalho. Arregaçar as mangas e ir para o lavoura. Ponteando nosso amigo Pato. Um pouquinho mais curta. Não sei se tem força para chegar. Calau Bochas, fala Marcão, aqui direto de Jaguari Tamo junto Daniel, Outubro Rosa, ficou lindo aí a logomarca Simplesmente gênio da transmissão, Bochófila Nosso amiguinho Daniel, Santa Maria, sempre dando show Tamo junto Daniel, parabéns pelo trabalho meu irmão, parabéns, magnífico trabalho Qualidade maravilhosa, meu amigo Daniel Canal Bochas de Santa Maria Sempre dando show nas transmissões, parabéns Daniel Você é fora de série, olha o canhoto, preciso ponto do canhoto É isso aí Betão, na Argentina você vai achar bastante jogador hein Boa sorte aí meu amigo, bom passeio Um abraço Daniel, fica com Deus meu irmão, parabéns pelo trabalho sensacional Na boca, na boca o tiro do Solimar, que pedrada perfeito Vai pontear o Batata Bem jogada a bosta do Batata Vamos ver se segura Fala comigo João Tontini Diretamente de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul Nosso companheiríssimo Seja sempre bem-vindo seu João Estamos aqui, continuamos aqui a semifinal, vale-vaga para a grande final Daqui a pouquinho em seguida né Quem vencer esse confronto vai enfrentar a equipe de Veranópolis A equipe Planalto Tamo junto meu amigo João Tontini de Chapadão do Sul Se Deus quiser o ano que vem estaremos juntos Na quarta edição do torneio Os Pioneiros As famílias desbravadoras da região lá de Chapadão do Sul Que hoje é Chapadão do Sul né Família Biazus, família Bandeira, família Tontini Família Loef, Bragantes, Sante, Krug né Todos os desbravadores De Chapadão do Sul Parabéns aí seu João Tontini Parabéns sempre a toda a família Excelente domingo É isso aí seu João Lá no Bolinho de Ouro, se Deus quiser Abraço meu amigo Abraça toda a família aí seu João Transmita aquele abraço Toda a família Tontini em Chapadão do Sul Bem jogada a bocha do Batata Perfeita a bocha do Batata Duas no chão Renato ponteando para três É perfeita a bocha do Renato Vai pontear para quatro O Renato Outra bocha perfeita do Renato Quatro pontos no chão Vai a oito Oito para a equipe Arremanga Arremanga Olha aí que nome Diferenciado né Arregaçar as mangas E ir para o trabalho né Meu amigo Ramalho Isso aí Se não arregaçar as mangas E não trabalhar Seja na boca Ou seja na vida É exatamente É o exemplo de vida isso aí né Arregaçar as mangas E a luta Ponteando o meu amigo Canhoto Pouquinho mais curta do que ele gostaria Mas ainda é um belo ponto aí do Canhoto Vem o Cleomar Uma tentativa aí de matar esse ponto Primeira Bem jogada a bocha do Cleomar É só força Não chegou Segunda bocha do Cleomar Tá um pouco mais forte agora Não sei se vai segurar não hein Vamos ver se segura Vai embora Vale vaga pra grande final desse torneio festivo Homenagem ao aniversário da cidade de Vacaria 174 anos Sulimar vem no tiro Vem Solimar Na bochada Perfeito Ô Amaury Nada mais é do que espuma Espuma Como se fosse um Como se fosse um travesseiro ali Uma espuma revestida ali né E umedecida né Imagina uma bola de espuma E Como se fosse uma luva né Uma luva por Como se fosse uma luva ali Protegendo essa espuma Um revestimento no tecido E úmido né E ali na Um pouquinho antes da espuma Não sei se você consegue ver Tem uma torneirinha ali O cabo O cabo é um cano de PVC O cabo é um cano de PVC Com água Ele abre ali a torneirinha Umedece a espuma Bem no rafalpato Olha ali ó pessoal Vou dar um close ali ó Tubo de PVC Cano tigre Um registro E a espuma lá na ponta Enche de água Abre o registro Umedece A espuma E apaga Beleza Mauri Olha aí que coisa linda O zoom aí ó Cubos e conexões Tigre Grande abraço A gente vai pegar a estrada Tá Se encontrando por aí Na bosta Se quiser Parabéns aí pro seu trabalho Tamo junto Obrigado Valeu Boa sorte Clóvis Fiorim Dizendo o marcão Remanga É uma parte Uma parte Dangueira Do Gade É uma parte Da mangueira Do Gado Ali na Onde 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 represa O Gado ali Pra fazer aquelas vacinas É isso? Remanga Clóvis Nova Murim Tamo junto Então Mas a gente Comentou De ser Parecido Com arregaçar As mangas Arregaçar As mangas Mas é isso aí Clóvis Vamos ver Se tem Força Bocha Do Batata Falta Última bocha Ponte Do Renato Pra fazer Dez pontos Dez pontos Para a equipe Remanga Dez a dois Para a equipe Remanga Que vai Quem vencer Aqui Vai fazer A final Contra A equipe Planalto De Veranópolis Vamos Zé Pedro Pouquinho mais curta Bocha Do Canhoto Ficou Um ponto De 70 Tempo Para a Liga Vacariense De Bocha Pato Cleomar Solimar Boa viagem Juca Boa viagem Valeu Nazare Boa viagem Meu irmão Tudo bom Boa sorte Ninguém quer mais ir lá Pegou a bochada O Pato Foi eliminada A bocha Na lateral Jean Pirola Medianeira Perdeu Pra quem? Olha Difícil Lembrar Agora Jean Mas Acho Que perdeu Pra equipe Piscina Clube Piscina De Erechim Se não me engano Forte a bocha Do Pato Passou 2 metros Lá Do Bolim Chance gigante De matar a partida Faça favor Faça favor Sim Canhoto matou o ponto Perfeita a bocha Do Canhoto Vem 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 Com bem o aborçado, Renato Vem de novo para corrigir, agora o Renato Partiu o Renato na bochada, na boca, trancado Trabalhou o cavalo, olha aí Perfeita a bochada do Renato Tiro trancado na boca, que espetáculo Vem no Rafa de bulim o pato Partiu o pato no bulim, passo raspando Obrigado, obrigado Também no bulim, passou raspando o Solimar Vai atirar o bulim Solimar no tiro de bulim Partiu no bulim Vitória da equipe Arremanga Vitória da equipe Vitória da equipe Vitória da equipe